Salve, salve família Vrum Brasília, mais um programa no ar, estamos pertinho de completar 3 anos de estrada e muito obrigado por acompanhar todos os programas, por estar do nosso lado e por seguir também as redes sociais. Só que vamos fazer o seguinte, antes do programa começar de verdade, toque essa vinheta nova porque tem estreia aqui no Vrum Brasília. Já que SUV é a onda do momento, a Audi resolveu chutar o balde e apresentar o que pode ser o utilitário mais caro da história da marca. Anteriormente apresentado como conceito, o Audi Q8 chega para brigar com Mercedes e BMW no mercado de luxo. A plataforma do grandão é a mesma do Q7 e de outros modelos do grupo Volkswagen, como Porsche Cayenne e Bentley Bentayga. A primeira aparição do grandalhão foi no Salão de Genebra e de conceito ele manteve alguns detalhes da grade e os faróis em duas cores. Por dentro, o carro herda quase tudo da nova geração do Sendan A8. O Q8 tem um sistema parcialmente híbrido e pode não só desacoplar o câmbio, como também desligar o motor com o carro em até 160 km por hora, economizando combustível, enquanto aproveita ao máximo a inércia do carro, como por exemplo os freios para recarregar a bateria. As dimensões do Q8 são 4,98 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,71 metros de altura. Diferente do Q7, o modelo só comporta 5 pessoas. Até então, o Audi Q8 terá um motor V6 3.0 turbodiesel, de 286 cavalos, um pouco mais potente do que o motor do Q7 e da Amarok V6. O câmbio é automático de 8 marchas com tração integral. O novo Audi Q8 será lançado na Europa agora no segundo semestre e pode chegar ao Brasil entre o final de 2018 e início de 2019. A expectativa é que o modelo seja um dos destaques da Audi no Salão do Automóvel de São Paulo. Os apaixonados por hatches, sedãs e principalmente perus que me desculpem, mas verdade seja dita. Os SUVs engoliram o mercado. E não só tem crescido de tamanho, como os nomes também estão maiores. Esse aqui é um SUV full size de sete lugares da Lifan Motors. Segundo ela, o melhor carro chinês vendido aqui no Brasil. A primeira coisa que impressiona é o tamanho. São 4,82 metros de comprimento, 1,76 de altura, 2,79 de entre-eixos e 1,93 de largura. A nível de comparação, apenas a Toyota SW4 é mais alta do que esse carro, principalmente por causa da suspensão e dos pneus mais parrudos. Em todos os outros quesitos, o X80 ganha dos concorrentes. Estou falando de tamanho, tá? De estrutura. Seguindo a velha lógica das montadoras chinesas de vender mais por menos, o X80 vem em versão única, que é a VIP Completaça. Vou passar aqui uma descrição de alguns itens para vocês. Bancos em couro, sintético, com ajuste elétrico para o motorista e para quem anda aqui do lado. Central multimídia de 8 polegadas, com conectividade ao Apple CarPlay e Android Auto. Volante multifuncional, tem teto solar. Poderia ser panorâmico, né? Mas o teto solar já traz charme para o carro, porque alguns concorrentes nem isso tem. Assistente de partida em rampa, assistente para descida, que você solta o freio, o carro faz todo o trabalho sozinho. Tem controles de tração e estabilidade, item importantíssimo para um carro de família. Eu canso de dizer isso aqui no Vroom Brasília. Lanternas em LED, seis airbags. Chave por presença com sistema keyless, ou seja, dá para abrir e fechar as portas sem ela. E também ligar o carro pelo botãozinho aqui, Start Stop. E o mais legal, painel 100% digital, configurável. Você tem as informações de rotações por minuto, temperatura, tem consumo. Inclusive, outro ponto importante, já vou passar o consumo para vocês. Dentro de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde eu estou dando esse rolê aqui com o X80, ele está fazendo 7,8 km por litro. Na estrada, mais ou menos 9. Essa foi a nossa média geral, 9 km por litro. O X80 também tem direção elétrica, tem freio a disco nas quatro rodas, rodas 19 polegadas. Inclusive, o step também é de liga leve, isso é muito legal. Tem DRL na frente, suspensão independente, tanto na frente quanto atrás, bastante confortável. E o principal, né? Terceira fileira lá atrás, segundo a Lifan, o carro é capaz de carregar sete adultos. Não apenas cinco adultos e duas crianças. Daqui a pouco eu vou lá para trás para a gente poder fazer o teste e ver se isso é verdade mesmo. O Lifan X80 é equipado com motor 2.0 turbo, de 184 cavalos, 28,6 kg de torque, já aos 1.600 giros. Ele até tem aqui uma boa arrancada para um carro desse tamanho. Em velocidades mais altas, principalmente por causa do câmbio de seis velocidades com relações mais alongadas, ele perde um pouco dessa esperteza. Mas você continua fazendo ultrapassagens com segurança. Informação importante que eu ainda não passei, que é o preço. R$ 129.777. Aproximadamente R$ 30.000 de diferença dos principais concorrentes, que são Peugeot 5008, Mitsubishi Outlander. Você tem o Equinox também, com capacidade para cinco pessoas, mas é um SUV gigante. E também tem o Santa Fé, da Hyundai, tem o All New Tucson, acaba sendo também um concorrente. Pela faixa de preço, o X80 acaba competindo com vários SUVs, inclusive o líder, que é o Jeep Compass. Qual é a melhor parte dos 2,79 metros de entre-eixos que eu comentei no começo do vídeo? Espaço interno. Motoristas, então, com dois metros, dois metros e meio de altura, conseguem bom encaixe. E tanto para o volante também, né? Que é de altura e profundidade, com regulagem de altura e profundidade. Aqui atrás, vocês conseguem perceber a folga. Olha aqui, ó. Melhor, né? Olha aqui a folga que eu estou do banco dianteiro. Eu estava sentado lá na frente, né? Quem acompanha o Vroom Brasília sabe que eu tenho 1,75 de altura, então espaço para caramba. Aqui, ó, eu posso puxar esse banco e o de lá também, aqui, ó, para frente. Para que é isso? Para melhorar o ajuste quando você roda com sete passageiros. Agora eu vou sentar na terceira fileira. Prova de fogo, o X80, full size, sete estrelas da Lifan Motors. Saindo aqui do banco de trás, vamos abrir o porta-malas. Tem um botãozinho aqui, perto do nome Lifan. 900 litros com a terceira fileira rebatida. Quando você puxa o encosto da terceira fileira, a capacidade cai para 200 litros. Você tem um porta-copos desse lado e outro desse outro lado. Só que o mais importante mesmo é o espaço que a gente vai testar agora. Para entrar no X80, você puxa esse gancho aqui na parte de baixo do banco. E entra. Vamos ver. De fato, você tem bastante espaço para as pernas. Daria para jogar até o encosto um pouco mais para trás. É um dos SUVs de sete lugares mais espaçosos que eu já entrei até hoje. Fundo plano, tanto para quem anda na terceira fileira quanto na segunda. Sobre as manutenções, tem muita gente curiosa perguntando nas nossas redes sociais. A Lifan ainda não divulgou os preços, mas disse que eles serão justos. Ela também prometeu ter todas as peças em estoque para entregar dentro de um, dois ou três dias no máximo. Já a garantia do X80 será de três anos. É um carro legal de dirigir. Bem legal de dirigir. Mas impressiona mais pelo design. Os chineses, os designers da Lifan mandaram muito bem. Você tem uma grade mais reta, integrada aos faróis, que puxa um pouquinho para o New Tucson da Hyundai, pelo menos ao meu ver. Tem o que o brasileiro também adora, que são as bordas nos para-choques e nas saias laterais, que dão um visual um pouquinho off-road para o carro, deixa ele mais parrudo. E as mesmas formas harmoniosas, vamos dizer assim, do exterior, estão no interior do carro. Tudo muito bem encaixado, materiais de bom toque, soft-tot aqui em cima, com imitação de costuras em volta do painel e também da central multimídia. Acabamentos que imitam madeira aqui embaixo e também alumínio escovado. Tem couro nas laterais com uma faixa cromada, as maçanetas também são cromadas. Então, você tem um padrão de acabamento bem superior aos dos carros chineses e, principalmente, os primeiros carros chineses que vieram para o Brasil. Acho que ninguém imaginaria que um dia esses veículos iriam evoluir tanto. Depois de tantas coisas legais que a gente mostrou nos últimos minutos, momento puxão de orelha. Pelo preço, acho que o carro poderia sair da fábrica, que fica no Uruguai, mais um detalhe, com alerta de ponto cego, sistema de fechamento dos vidros com apenas um toque, o one-tot. E por que não abertura elétrica do porta-malas? Eu perguntei para o pessoal da Lifan e eles disseram que lá na China há uma versão com tudo isso. Talvez seja uma questão de tempo para o X-80 dar o ar da graça aqui no Brasil mais completo. Pelo menos os R$ 129.770 já incluem pintura metálica e frete. Antes de terminar o nosso rolê aqui por Campos do Jordão, vou deixar uma pergunta no ar. Você pagaria R$ 129.777 no SUV chinês ou preferiria desembolsar mais R$ 20.000, mais R$ 30.000 para comprar um SUV de marcas mais tradicionais? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Aproveite e siga o nosso canal porque grande parte das visualizações vem de pessoas que ainda não seguem o Brasília. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Aperte aí o seu gostar, o seu like e também o sininho para receber notificação quando a gente postar algo novo. De quebra tem o Facebook. facebook.com.br Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri